E aí, galera, galera do YouTube, galera, vocês estão aí no canal Clube Rádio Minas. Galera, hoje eu vou falar aqui do Trig, mais um vídeo aí no canal e mais um vídeo do Trig. Galera, o Trig é o seguinte, eu tenho cartão de Trig, por isso que eu faço esses vídeos e incentivo vocês aí a ter o cartão de Trig. Eu vim aqui, vai ser muito rápido esse vídeo, pra falar que o cartão Trig, ele é... Não só é fácil de aprovação, que pra mim foi fácil, ok? Estou falando isso pra mim, foi fácil, e eu tenho visto muitos relatos de pessoas que eu falo que fazem o Trig, e aí é aprovado rápido, ele é de fácil aprovação, e ele aumenta o limite, periodicamente, com qualquer coisinha, qualquer gasto que você usou lá o cartão, ele já aumenta o limite, qualquer produto que você comprou deles, ele já aumenta o limite. Se você pedir um adicional, eles dobram o limite, pedir um adicional, eles dobram. Se você tem aí, mil e passam pra dois mil, dois mil e passam pra quatro mil, quatro mil e passam pra oito mil, verdade, mas verdade verídica mesmo, ok? Galera, eu tô falando, você vou deixar aqui alguns prints, ou até mesmo aqui, passar aqui um pequeno vídeo aqui, tá? Nesse espaço aqui, eu vou deixar um pequeno vídeo, se eu conseguir gravar, porque o AMB não consegui, então se eu conseguir gravar, eu vou deixar aqui um pequeno vídeo aqui, mostrando pra vocês o tempo em tempo que eles me dão o aumento, galera, eles me dão o aumento aí, essa vez, hoje eu tô gravando hoje, dia quatro, dia três de junho, três de junho de dois mil e vinte e um, no dia dois, às vinte e três horas, vinte e três horas do dia dois, eles me deram aí, mandaram uma mensagem puxa, né, aquela mensagem que dá pelo aplicativo, avisando que eu tenho, já tinha um aumento de limite, e aumentou em mais quinhentos reais no limite que eu já tinha, então ficou aí quatro mil e quinhentos reais o limite do Trig, comecei com mil e setecentos, já tô com quatro mil e quinhentos, isso em um ano de Trig, em um ano de Trig, já tô de mil e setecentos para quatro mil e quinhentos, vou deixar aqui um pequeno vídeo aqui pra vocês, pra vocês verem que eu não estou mentindo, e aí galera, é o seguinte, eu incentivo vocês aí, tá baixando o Trig, para baixar o aplicativo Trig e se cadastrar, vocês vai aí na tua loja, tua smartphone aí de aplicativo, tanto o iOS quanto o Android, tá baixando Trig, T-R-I-G-G, Trig, e fazendo aí o cadastro, lembrando que ele tem anuidade, e a anuidade dele não é diferenciada, é doze vezes de dez e noventa, mas galera, vale a pena? Para mim vale, por quê? Porque ele te devolve aí em cash, tá? Pode ela não devolver os dez e noventa, mas vai te devolver aí sete, oito, até dez reais, então o cartão vai ficar aí de grátis, se você usar os três mil reais, se você usar três mil reais de limite, todo mês usar três mil, fica gratuito, ok? Porque ele vai te devolver aí todo o valor que você vai gastar na anuidade de dez e noventa, ele fica aí para o gratuito, porque a gente vai ver em cashback para descontar na fatura. E aí galera, é uma boa? É, vai ter comentário aqui dizendo que não é, porque é cartão de anuidade, porém tem muita gente que paga igual assim como eu pago, pago numa boa sem reclamar, e ele é um bom cartão para aquele, para o primeiro cartão, para aquele que nunca teve cartão, vai ser o primeiro cartão, ou para aqueles que tem aí, que possam ter disponibilizar um valor de dez e noventa para pagar mensalmente. Galera, eu agradeço vocês aí, espero ter ajudado e fui!